e aqui está um uma charrete e ela bem pesada para puxar em mais três cavalos puxar essa charrete em pode ver aqui ó aqui ficava um ó e aqui ficava mais ou menos puxava e estocava aqui ó mas outro aqui três cavalo puxar uma charrete é bem pesada só roda desse aí ó pesada esse cavalo bom para puxar uma charrete desse aqui em pode ver olha a roda a roda aqui a pessoa sentava bem aqui ó ó mas aqui era considerado a melhor charrete que existia na época ó o freio é o freio sistema de freio pode ver aqui ó pode ver aqui ó apertar o sistema de freio aqui ó pode ver ó aqui ó sistema de freio ó viu aqui esse cabo de passar por aqui ele aqui ó não é que ele passava aqui ó tá vendo passava aqui eu vi para baixo o sistema de freio dessa charrete aí olha aqui ó duas rodas ele freia duas rodas fazer esse movimento aqui meus amigos para ver ó aqui ó ao movimento aqui puxar para cá ó tava enfriando a roda lá e a roda de carro aí ó sistema de burrinha pode ver ó pode ver aqui ó ó o freio dessa charrete aqui ó o freio de modo dela aí ó a roda se falar assim a roda pesada mesmo pode ver aqui ó e chega aí tinha ar mas é uma charrete dessa é bem pesada mesmo isso que eu falo para você tinha que ser um animal animal de grande posse para puxar um peso desse aí hein essa tampa de trás que abria pode ver aqui ó ó aqui ó ó aqui ó é igual o caminhão antigo é assim que tem espina que coloca em cima tá bom ó para abrir puxar essa tampa de trás é mais outra aqui ó aqui é bonita é antigo idade aí olha ó e com vídeo pra você tá bom brigadão sua atenção tá bom deixa eu te abençoe muito obrigado você